A partir de agora, os pescadores artesanais poderão receber de volta parte do dinheiro gasto com óleo diesel nos barcos, assim como as grandes embarcações já fazem. Basta que os pequenos pescadores façam o pedido para o Ministério da Pesca, apresentando as notas fiscais, além do formulário da requisição de óleo diesel e da planilha de cálculo, conseguidos nos sindicatos e colônias.